Lane deixou uma marca indelével no mundo da literatura e do cinema quando publicou Solares em 1961. Conta a história de um psicólogo, Chris Kelvin, enviado em missão a uma estação espacial distante com o objetivo de estudar um oceano que, até agora, conseguiu desafiar todas as explicações científicas. No entanto, quando ele chega, a situação na estação parece estranhamente terrível, e logo um visitante inesperado aparece do nada. A natureza do universo nunca deixou de nos surpreender desde que conseguimos perfurar as camadas mais externas de sua superfície. E as perguntas sobre as possibilidades que ele reserva estão apenas se multiplicando. O sonho de fazer contato com seres inteligentes de outros lugares do cosmos é mais uma realidade do que nunca, por mais inconstante que seja, e em Solares. Stanislaw Lane analisa uma manifestação potencial de tal evento. Quando Kelvin chega ao seu destino, parece quase abandonado, com os dois únicos outros membros da tripulação, Snow e Sartorius, agindo de forma enigmática. O último essencialmente recusando qualquer tipo de contato. O último membro da tripulação está longe de ser encontrado, e as suspeitas começam a aumentar rapidamente sobre o que realmente está acontecendo na estação. Para tornar as coisas ainda mais confusas, logo Kelvin recebe um visitante. Um amante de seu passado que cometeu suicídio há muitos anos. Enquanto ele ainda tenta desvendar os mistérios do oceano abaixo da estação, constantemente fluindo e mudando. Ele também é forçado a olhar para dentro para enfrentar as memórias e realidades dolorosas que ele tem tentado tanto deixar para trás. O gênero de ficção científica hard é uma mercadoria bem conhecida nos dias de hoje, mas apesar do número crescente de escritores neste domínio, provavelmente posso contar em uma mão os romances que melhoram, ou mesmo se comparam aos clássicos e pioneiros. Infelizmente, porém, eles parecem estar cada vez mais escorregando para os reinos dos esquecidos. Na maioria das vezes, Stanislaw Lay não se aprofunda muito em conceitos e teorias científicas, dando-nos visões gerais breves e generalizadas do que eles significam, e mais importante, como eles são realmente relevantes para a história. Os pontos importantes são sempre transmitidos em um nível que acredito estar abaixo da capacidade da maioria das pessoas, ou pelo menos, espero muito que sim. A jornada de Chris Kelvin na estação é quase como um romance de mistério, à medida que ele se aproxima cada vez mais de juntar todas as peças em um grande quadro que pode nos dar um vislumbre, ou mesmo apenas uma dica da verdade. Ao mesmo tempo, aprendemos cada vez mais sobre ele como pessoa, bem como sobre seu passado. E o vemos navegar pelo enigma de estar preso a uma manifestação física regeneradora de seu amante morto. Solares de Stanislaw, Lay conquistou seu lugar no panteão das maiores e mais influentes histórias de ficção científica do século XX. Tocando em inúmeros assuntos de cunho científico e filosófico, o romance também traz uma intrigante trama que joga com maestria a nossa curiosidade. Se você é fã do gênero, e ainda não conhece esse clássico atemporal, recomendo fortemente que o faça, mantém-se muito até mesmo pelos padrões modernos.